Monarque, você viu a polêmica envolvendo a mulher trans no banheiro da faculdade da UNB? Eu vi, cara. Puta, e pior que eu tenho uma opinião muito cancelável sobre essa parada ali. Tipo, pra quem não sabe, pra quem não viu, basicamente era uma mulher trans, né? Só que com barba e músculos e aspecto físico de um homem, né? Não tinha um aspecto físico feminino. Tava vestindo o vestido, mas fora o vestido não tinha nada que lembrasse uma mulher se não fosse o vestido, né? Parecia um homem. E ele queria entrar no banheiro feminino, o que causou uma intriga ali. As mulheres que estavam lá, uma mulher não trans, né? Elas falaram assim, pô, cara, foda, né? Com barba e build de homem, o caralho, tá querendo meter essa que você é uma mulher trans, né? E não deixaram entrar no banheiro. E ele e ela, sei lá, ficou revoltado pra caralho. E saiu empurrando a menina que... Deu um gritô, deu um esperneô, deu todo um show ali. E é meio... Pra mim é um pouco triste, né? Porque você tem claramente um indivíduo que tá mal emocionalmente falando, mal das suas faculdades ali. Tá passando por questões e causou problemas ali, né? Sinceramente, não acho que custava nada deixar ele usar o banheiro. Mas também eu entendo que as mulheres não querem um cara barbado, de vestido, entrando no banheiro delas. Não faz muito sentido, assim. Por mais que ele se identifique como uma mulher, ele só tá vestido de mulher. Ele tem todo o resto do aspecto masculino. O que é estranho, porque normalmente uma mulher trans, ela tenta se parecer com uma mulher. Né? Sei lá. É até difícil discutir esse assunto, porque... Porque qualquer coisa que você falar é... É, porque se eu falar que o cara barbudo, musculoso, vestido, vestido não é uma mulher, eu sou cancelado. Mas é foda, assim. Tipo, eu acho que mulheres trans, eu sou totalmente a favor delas vestirem como elas quiserem, serem tratadas como mulheres, mas tem que ter um limite, tem que ter um... Eu acho que pelo menos a pessoa tem que se esforçar pra... Porque, pô, se ela se sente mulher e não se esforça pra parecer mulher, Tem algo errado aí, né? Eu acho. Tem algo esquisito, né? Eu posso só, do nada, decidir que eu me sinto mulher, vestir um vestido e ir no banheiro feminino, então, o que eu quiser. É isso? Essa é a regra? Sei lá. Então, o que eu acho mais bizarro dessa história, pelo pouco que eu sei, é que aparentemente nessa universidade tem banheiros pra gênero neutro. Ou seja, pra que fazer virar um negócio desse tamanho? A pessoa tá incomodada, se retira e vai no outro banheiro, então. Ah. Caraca, precisava bater na menina? Tipo, esse é o problema. O problema não é um cara se identificar como mulher. É um cara que, obviamente, ele sendo um cara agora ou não, ele já foi um cara um dia. Então, ele é diferente, ele tem mais força naturalmente do que uma mulher. Aí, a mulher discute com o cara e o cara vai e é agressiva e bate nela, porque ele... Ah, eu sou uma mulher, então eu posso bater em mulher também? Ah. Meu, eu sou um cara de 1,90m, eu peço 100kg. Se eu hoje decidi que eu sou uma mulher e decidi brigar com qualquer outra mulher que eu ver na rua, na mão... Não, aí não é covardia. Você tá entendendo o problema? Cara, é um problema absurdo, porque elas não têm chance nenhuma, entendeu? Talvez uma lutadora aí vai me dar um pau, mas, assim, 90% das vezes, não. Sim, sim. E eu tenho essa noção. Então, assim, o cara tem que ter também. E aí, a gente fica naquele dilema, porque ao mesmo tempo que a gente quer ser inclusivo com as pessoas trans, seja trans homem ou trans mulher, tanto faz, a gente também tem que ser respeitoso com as pessoas que não são trans, né? E as pessoas que acham esquisito, tipo, uma mulher barbada, musculosa, com o aspecto masculino quase completo. Se falar que a mulher entra no banheiro da mulher, é esquisito pras pessoas, não vai bater bem isso. E pra mim também não acho que bateria bem. Eu acho que essa pessoa poderia ter usado qualquer outro banheiro. Nada justifica ela ter que bater, ir pra cima, pirar, começar a gritar. Meu, era só ir no banheiro, tipo... É um banheiro, mano. Deu porque sabia que era capaz de bater, a verdade é essa. Porque sabia que tinha vantagem, sabia que não tinha risco de apanhar. Por isso que bateu. Sim, sim. E isso é foda. E aí, tipo, ah, não, agora não pode falar que a pessoa foi covarde pra caralho, porque não, ela é mulher. Ela pode. Não, não pode. Ninguém pode bater em ninguém, pra começar. Segundo que, por mais que ela se identifique com mulher, ela não parece uma mulher, tá bom? É só isso. Eu acho que o mundo tá ficando muito maluco. A gente tá tendo uma ditadura aqui, literalmente, e aí tem pessoas fragilizadas emocionalmente, se preocupando com o banheiro que elas vão fazer xixi e tal. Ah, eu vou ser cancelado pra caralho. Ah, foda-se, mano. É absurdo, é absurdo o cara ir lá e bater na mina porque ele queria usar o banheiro de barba e, porra, vai se ferrar, né? Não, ainda se mais se tinha outro banheiro, velho. Eu teria só saído e usado outro banheiro e não teria lá. Ah, pô, foda-se. Mija na rua, caralho. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.